Boa tarde, eu sou Henrique Santaguchi e eu vou apresentar o trabalho compostos poliméricos baseados em resíduos agroindustriais como aditivos verdes prodegradantes, que é coordenado por professora Elisabeth Grillo Fernandes do Departamento de Engenharia de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Aqui fazendo uma breve contextualização, plástico é um material versátil e prático e está presente na vida de todos, mas muitos plásticos têm destino inadequado e devido a sua alta resistência à degradação, eles permanecem no ambiente por muito tempo, causando danos à flora e fauna. E neste contexto, um tipo de plástico que pode ser interessante é o plástico biodegradável que poderia contribuir para mitigar o impacto ao meio ambiente. Ele geralmente contém um composto chamado prodegradante, como o próprio nome sugere, ele consegue acelerar o processo de biodegradação dos plásticos, e eles são à base de íons metálicos, tais como ferro, cobalto e manganês, que atuam como catalisadores da reação. E um fato interessante é que os resíduos de erva mate são ricos em íons metálicos que acabei de mencionar, e estes resíduos, por não ter um alto valor agregado, são descartados em grande quantidade pelas indústrias de bebidas, sobretudo pelas empresas que produzem chamate. Então, a ideia deste trabalho foi incorporar a erva mate na matéria de polietileno de baixa densidade, estudar o processo de biodegradação deste material e estudar o efeito prodegradante da erva mate. Foram preparados estes três materiais, polietileno de baixa densidade, polietileno modificado por anidrido maleico, que atua como compatibilizante, e erva mate. Com base nelas, foram pensadas em cinco formulações, que estão sendo mostradas na tabela 1. Mas por conta das dificuldades impostas pela pandemia, só foram de fato preparadas as amostras C e D. E na 3, está sendo mostrado o tanque em que as duas amostras foram mergulhadas. O tanque é alimentado por esgoto e efluentes da CRUSP e restaurante central. E para que as amostras fiquem estáveis dentro do tanque, elas foram fixas nas placas de acrílico, por cima a placa vazada e por baixo a placa contínua. E nesse conjunto da figura 3, esse conjunto da figura 3 foi mergulhado no tanque. E as amostras ficaram dois meses no tanque e para monitorar o processo de biodegradação, todo mês as amostras foram retiradas do tanque para serem submetidas às caracterizações. Após a retirada, as duas amostras foram lavadas com água corrente e ficavam imersas em ácido clorídrico e hidroxissódio por uma hora para remover os depósitos inorgânicos e orgânicos. O MEV foi para poder visualizar a morfologia da superfície, pesagem para verificar a redução da massa por conta dos ataques dos micro-organismos, ângulo de contato para estudar a variação da hidrofilicidade da superfície ao longo da degradação e FTR para tentar identificar a banda de absorção de carbonida, que é um indício importante de degradação. E falando dos resultados que foram obtidos em dois meses de degradação, no MEV foi possível observar micro-organismos que construíram colônias na superfície das duas amostras que ficaram dois meses imersas. Quanto à pesagem, a redução da massa foi maior na amostra contendo erva mate, erva mate, sobretudo do mês 0 para o mês 1. E no ângulo de contato, o resultado esperado era de redução gradual desse ângulo, o que significa a superfície mais hidrofílica. Mas a amostra contendo mate à direita indicou um aumento. Uma provável justificativa é que na região na qual o ângulo foi analisado, os biofilmes que não foram totalmente removidos nas lavagens e tratamento com ácidos e bases tenham contribuído para o aumento de hidrofobicidade. E para o FTR, uma banda importante é que fica em torno de 1760, destacada na figura, o que indica a presença do grupo carbonila, que se forma geralmente quando o polietileno é degradado e oxidado por ação dos micro-organismos. Só que no caso estudado, tal banda não foi verificada, como mostra o espectro. Aqui algumas conclusões. Pequenos indícios de degradação foram observados por MET e por variação de massa, ou seja, a pesagem. Só que as evidências não foram muito claras no ângulo de contato e FTR. E o efeito pró-degradante não foi verificado devido ao tempo reduzido de degradação, decorrente da dificuldade imposta pela pandemia. Aqui são as referências que eu usei para montar essa apresentação. Eu gostaria de agradecer todos aqueles que estão diretamente envolvidos neste trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.